E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje o negócio é o seguinte, eu tô aqui em casa, vocês estão vendo que a garagem de casa hoje aqui tá até meio lotada, tá ligado? Tá aqui meu carro, minha BM, zona vermelha, oi, a bis da Bruna, é, a Bruna agora tem uma bis, galera, aí que, ó, vai, vizinha 2019, 2030 é quase o negócio, até banco de couro o negócio tem, você é louco, tá que show? O Eduardo também tá aqui, né, vocês viram a moto dele aqui, e o Bruno Garcia também, tá aparecendo aqui com a CB1000 dele, que o sonho dele é perder pra Z1000 com essa moto. E tem também nossos amigos Lucas Motovlog e o Gerson, que estão passando uns dias aqui, eles foram num evento lá em São Paulo e vieram passar uns dias aqui, vocês estão ligados? E a galera tá aí hoje, né, mano? E a gente tem um propósito, tá ligado? Um propósito. Eu vou explicar pra vocês. Eu chamei a Bruna aqui hoje porque ela é a nova gostosa da XJ. Vocês estão ligados, né? Pra quem acompanha o canal sabe que a nova gostosa da XJ é a Bruna. E a gente precisa fazer um treinamento, porque da última vez, mano, sério, deu ruim, deu ruim, tá ligado? A polícia pegou e chegou lá, enquadrou todo mundo, não deu certo, tá ligado? Mas ela se saiu muito bem, tá ligado? Ela se saiu melhor do que qualquer menina que já gravou esse quadro aqui no canal. E eu acho que se a gente treinar direitinho, vai ficar melhor. Negócio aqui é nós falar com a Bruna. A Bruna precisa de um treinamento pra ser gostosa da XJ, gostosa da Z1000, gostosa da Z4. Porque igual eu falei, Bruna, você viu, né? Parece um povo na rua meio sinistro, não parece? Parece mesmo, do nada, né? Surge. Você tem que estar treinado. E pra isso, eu tive uma ideia. Quem que vai me treinar? Eu vou te treinar. Tive uma ideia aqui brilhante. A gente está na galera aqui em casa, tá ligado? E a XJ está ali, ó, naquele canto. Ali naquele canto. Vocês estão vendo ali a XJ. E nós precisamos de um meliante. Ah, tem que ser o dentinho preto. Chegar na mina da moto, que no caso vai ser a Bruna, que vai estar aqui. Tão de negros, você vai escolher logo eu. Acho que pode fazer um teste com várias pessoas aqui. Pode. Tem o Lucas, tem o Gerson, tem... Então, eles não conhecem, eles podiam falar. Tem até o Periclesão ali. Periclesão, ó. Tem um novo integrante, o Periclesão. Pericles. O bagulho é louco, vocês estão ligados. Pode ficar de boa que está tudo certo. Vou colocar o Bruna aí também. O gigante do... O Bruna tem que assumir o namoro dele aí. Agora, ó, falou em câmera. Se vocês querem, ó, deixem 100 mil likes no vídeo. Aí, se der 100 mil likes, nós vamos fazer o vídeo dele da crush dele. Pronto. Está se lançado o bagulho. Já era, é isso. Comenta um, se vocês querem. Comenta dois, se vocês não querem. Vamos deixar o pneu aí, né? E aí, Pericles. E aí? Você está afim de seu escorregador ligar sem pila? Hoje eu desço, hein? Ah, hoje não, né? Hoje se arreguou da última vez. Fazer o quê? Acontece mais o quê? Pô, mas podia ser a segurança da equipe da Gostola XJ, né? Pode ser, mano. Será? 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 Aí é bom, né? Eu acho que tem que colocar ele. Botar banca? Vamos ver no treinamento hoje o que acontece. O que você acha? Você acha que dá um segurança ali? Acho que... Olha o tamanzinho da criancinha ali. E o seu, Lucas? O quê? Descobreio? Não. Você acha que o Pélico dá para um bom segurança? Dá, dá sim. Dá para um bom segurança, né? Dá, e a galera vai ficar com medo, né, mano? Só não deixa ninguém correr, né? Se alguém correr, não pega. Mas parado dá assim, um bom segurança. Eu ficaria com medo. Bom, então vamos fazer aqui. O negócio é o seguinte. Ô, Bruna, vem aqui. Chega aí, chega aí. Vamos fazer de conta que tem dois capacetinhos ali na moto, tá? Mas faz de conta que tem um capacete aqui para você e um capacete para o meliante que vai aparecer. Tá. E ele vai vir, ele vai conversar com você, tá? Ele vai vir, ele vai trocar uma ideia contigo e você tem que enrolar ele e avisar a equipe para vir pegar o cara, para dar um susto no cara. Tá, para deixar. É esse o plano. Aí eu vou mandar um dos meninos vir aqui e vamos ver se você vai se sair bem, né? Tá. Eu acho que eu vou sair bem. Você acha que não? A Karen está aqui também. Estou aqui. E a Karen vai acompanhar o treinamento da Bruna para se um dia ela precisar de uma comparsa, você ajudar ela, beleza? Beleza. Tá bom, cara. O Ney vai gravar então essa bagaça e eu vou de primeiro. Vai fazer aqui mesmo? Aqui mesmo. Não, então demorou. Vai que o Ney sai para a rua e já entrou um terceiro. Não, não precisa treinar primeiro, né? Tem que treinar antes, né? Verdade. Bruna, espera ele na moto. Vou esperar ele na moto. E ele vai vir? Tá bom, tá. Aí. Aí. Tá aí de boa, esperando, papapá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver na hora que o cidadão vir, como que vai ser. Dá, velho. Estou a novinha. Observou. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Prazer, Vinícius. Como é o seu nome? Bruna. Tudo bom, Bruna? Calma aí, guerreiro. Tudo bem, Bruna? Nossa, que moto bonita. De quem que é? De seu namorado? Não, é minha. Eu não tenho namorado, sou solteira. Sério? Nossa, esses dois capacetes e tal. Pensei que você tinha um namorado. Eu sou, graças a Deus. Não. Olha aí, maravilha de Deus. É um destino, não dá pra entender. É um destino? Claro que é. Ah, eu vim, tava passando a toa. Tava indo ali tomar um caldo de cana, pá, mãe. Eu avistei a moto do seu. Eu falei, ué, acho que é do namorado dela, né? Eu até perguntava se tá precisando de ajuda, sei lá. Não, eu não tenho namorado, não. Sou solteira. Que bom. Pra onde você tá indo? Ah, eu tô esperando a minha amiga pra gente tomar um açaí. Ah, sua amiga. Vocês vão tomar um açaí? Nossa, eu gosto de açaí, sabia? Você gosta? Eu gosto. Pô, desse jeito você não pega a morena, não. Calma, amiga. Eu tô até sem celular. Cadê o celular dela pra ela parar um bagulho, parceria? Ela é do jeito que ela... Tá devagar, hein? Ela foi buscar o celular? Claro. Ai, Jesus. Tem que ter aquele converseiro dos caras mesmo. Eu acho que você tá meio devagar, Dentinho. Não, tem que ter... É, Dentinho, eu tô achando que você tava muito grana. Os caras não chegam, tipo assim... Tá melhor que você. Metendo a louca desse jeito. Os caras chegam na intenção de montar... Não, já vou chegar pra fazer assim, ó. Vem, multa. Anda. Não, mas ela vai achar a casa. Eu tenho que levar a moto. Anda logo, multa. Se não eu vou roubar você agora. Que horror, Deus me livre. Chega de novo. Mas de novo, de novo. Vai, se prepara que ele tá vindo, hein? Tem que treinar, tem que treinar. Para de reclamar e vem logo. Olha lá, só brinca comigo. Olha lá. Oi? Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Prazer, Vinícius. Como é o seu nome? Bruna. Oi, Bruna. Nossa, que moto legal, velho. Gostou da moto? Gostei. Eu não conheço essa moto, não. Como não? Não conheço. Nunca meia de moto. Nossa, que moto é essa? XJ. XJ6? É lógico. Ela sabe, viu? Ah, mas adesivo, né? Não dá, né? Nossa. Tá esperando sua namorada? Não, não tô esperando minha amiga. A gente vai tomar uma sair. Não entendi. Eu não namoro, não. É porque eu vi dois capacetes. Não, você não namora? Não. Ah, eu também sou solteira. Ah, você é solteira? Sou. E sua amiga, ela tá vindo já? Tá, mas daqui a pouco, né? Mandei uma mensagem pra ela, eu tô esperando. Liga pra ela, então. Quer conhecer ela não vou com você, eu vou. Pode ser? Ah, você tem coragem? Claro que eu tenho. De montar na minha garupa? Não, na sua não. Daí eu vou, eu tenho que dirigir, sei lá. Não, eu tenho que ir dirigindo, assim. Não dá. A moto é minha. Como que você vai dirigindo? Ah, não sei. Não, pode ser. Liga pra ela, então, pra ver, ué. Você quer mesmo? Então, ir? Claro que eu quero. Tem certeza? Mas você é namoro? Eu não. Sou solteira, eu. Tem certeza? Opa. Ah, Dani, por isso que eu perguntei dos capacetes aqui e tal. Ah, então tá bom. Então eu vou ligar aqui. Daí a gente, a gente sai. Tô com medo. Cadê o pericão de segurança? Ela não tá atendendo, acredita? Não acredito. Não, mas vamos ver você, então. Pega a capacete aqui e a gente vai. Tá, então peraí. Não tá indo, não. Então a gente vai, então. Nossa, tá ruim pra encaixar aqui. Me ajuda. Tá. Peraí. Nossa, você tem um pelo aqui. Ah, meu. Que que é isso? Rapaz. Eu tô fazendo. Não vai te pegar. Você tá louco. Vai jogar. Vai jogar. Pera, ponteira. Meu Deus, eu sou trela. Eu tô namorado, gente. Falta. Tava daníssimo de mim aqui, ó. Sem vergonha. Eu tô passando, não. Eu tô passando. Aí eu fui bem. Foi bem. Você mandou bem. O dentinho, eu acho que ele foi meio... É, o dentinho assim. Foi meio focado, né? Parece que ele tava ganhando de Jequiti pra você, não sei. Nossa. Claro, eu sou... Os caras da rua não é assim não, gente. Então, acho que ainda precisa fazer. Eu acho que ele tá ruim ainda. Tem que ser uma outra pessoa. Nessa parte eu não sou tão homem assim, tá ligado? Agora os caras aí é mais fácil, tá ligado? Olha o tamanho do perecão. Você levantou o cara pra cima, mano. Também é o tamanhozinho disso aí? Olha o tamanhozinho disso aí, mano. Bom, o negócio é o seguinte. Treinamento feito com sucesso, tá ligado? Vamos ver se vocês gostaram desse treino. O próximo a gente pode pegar e fazer na rua, tá ligado? Vamos ver. A gente tá um pouco com medo, tá ligado? Por causa da última abordagem que teve. Apareceu um monte de polícia. Ficou todo mundo assustado. A Bruna ali, ó. Nunca levou enquadro na vida. Primeira vez, tá ligado? Ele vai lembrar de mim pro resto da vida, tá ligado? Olha aquele Mike. Aquele gorro. Ele vai levar o enquadro. Então, por isso que a gente tá treinando certinho. Pra na hora que pegar e for pra rua, dar tudo certo. Bom, vamos fazendo o seguinte. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando você aí que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, não esquece de passar no meu site que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e fui!